Música Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutos de guerra no canal 3DUS e hoje vou falar pra vocês sobre jogo só, tá? Esse é um tema que eu sempre gosto de comentar, tá? Porque assim, eu vejo que existe muito preconceito contra o jogo solo, tá? Muita gente acha que jogo de tabuleiro não foi feito pra jogar solo E se a gente pegar aí jogos mais antigos, a gente tinha o famoso Resta 1 Inclusive eu lembro aí do meu avô me ensinando as estratégias ali pra ganhar Eu me lembro, por exemplo, da Paciência, né? Que virou aí um grande clássico aí dos sistemas operacionais, né? De computador Mas que se jogava na mesa com cartas Eu lembro que a minha avó jogava muito também Inclusive ela que me ensinou a jogar, tá? E a gente vê que o jogo solo, ele não é uma coisa assim de outro mundo Certo? O jogo solo é simplesmente você sentar, né? Com um jogo analógico pra tentar vencer um desafio Tá? Então assim, ou ver até qual é o seu limite Tá? Então eu assim, acho que eu comentei já em outras oportunidades aí Na entrevista com o Tiago Leite e tal O jogo solo foi o que me trouxe pro hobby Tá? Porque antes de entrar nesse mundo dos jogos de tabuleiro Eu cheguei a ver algumas vezes Escutei aquele famoso Nerdcast lá que se falou de jogos de tabuleiro Fiquei curioso, até fui pesquisar Mas o que me impedia de comprar o jogo Era pensar que eu não ia ter com quem jogar Eu não ia ter um grupo, não ia ter pessoas pra jogar comigo Então não fazia sentido eu ter aquilo Até quando eu bati o olho no Zombicide Uma vez eu tava passeando lá em São Paulo Passei na Livraria Cultura Eu vi o Zombicide e eu vi que a quantidade de jogadores era 1 a 6 E aí eu me falei Ué, mas eu consigo jogar esse negócio sozinho? E foi aí que eu comprei meu primeiro jogo E aí você fala assim Mas você joga só sozinho? Não, hoje em dia eu também jogo sozinho Tem vários jogos Que inclusive a maior parte das vezes que eu jogo eles eu jogo sozinho Mas depois que eu entrei pro hobby Aí descobri a luderia aqui na minha cidade Já falei sobre isso também em outro vídeo Descobri a luderia Aí conheci várias pessoas Comecei a chamar amigos meus também pra jogar Trouxe algumas pessoas que demonstraram interesse E aí eu... Aí hoje eu tenho meu jogo Pelo menos uma ou duas vezes por semana Eu vou na luderia Jogo com outras pessoas Jogo com as minhas filhas Mas o que... O meu primeiro contato mesmo foi com o jogo solo Tá? E assim, é muito legal Porque eu gosto dessa ideia De... Poder... Eu não depender de ninguém Às vezes, pô, tá domingo de manhã Ou às vezes eu tô em casa sem fazer nada Eu falo, poxa, eu tô afim de jogar alguma coisa Eu vou lá, pego um jogo com o modo solo e me divirto Muita gente fala, ah, se é pra jogar solo eu vou jogar videogame Bom, você também pode jogar, chamar um amigo e jogar videogame com ele Tá? Aí é uma questão de preferência Mas assim, uma coisa que eu queria deixar nesse vídeo É pra você deixar o preconceito de lado Quem sabe um jogo solo não pode te agradar Tá? A gente tem aqui, ó O Robson Cluswell É um excelente jogo pra se jogar solo Né? O Fire Team Zero O jogo de campanhas São muito legais também pra você sentar e tentar vencer aquele desafio Né? Vou gravar depois um outro vídeo aí Falando sobre euros pra se jogar solo Pra quem é mais fã aí de jogos mais euro Tá? Em geral, jogos cooperativos, quando você não tem nada secreto São bons jogos que dá pra você ter uma boa experiência jogando solo No meu caso, eu já passo o dia inteiro trabalhando com computador na minha frente Então eu não quero chegar em casa e ficar na frente da televisão mais Né? Então me relaxa muito mais É uma atividade pra mim muito mais prazerosa sentar numa mesa Fazer o setup e jogar uma partida E daí, o próprio Crop Rotation, né? O modo cooperativo dele pode ser jogado solo e é bem divertido Tá? Então fica aí a dica Se você nunca experimentou, experimente Eu sei que não é pra todo mundo Nada agrada a todo mundo hoje em dia Mas fica aí Eu espero aqui no canal poder trazer umas boas dicas de jogo solo pra você aí Certo? Então é isso Um abraço E diz aí nos comentários se você já teve uma experiência de jogo solo O que você achou Abração O que você achou